Somos um dos tais? Amém! Então temos uma casa naquela cidade. A minha casa Humilde aqui Não é como as outras Que às vezes eu vi Mas não me importa Pois Cristo ali Já tem preparado Um palácio pra mim Eu tenho uma casa Naquela cidade Esplandecente Com celeste fulgor Da minha pátria Eu tenho saudades Tenho de estar Com Jesus meu Senhor Eu tenho uma casa Com celeste fulgor E eu tenho uma casa E eu tenho uma casa Arminente E eu tenho uma casa Aqui E eu tenho uma casa Quando eu chegar Chegar no céu E ver o Rei De vestes brancas Um hino de glória Irei cantar Ó que emoção Que alegria Será conhecer A celeste morada Se tua bestia Eu tenho uma casa Naquela cidade Esplandecente Com celeste fulgor Na minha pátria Eu tenho saudades Em ti está Com Jesus meu Senhor Oh não sejas descuidoso Pra buscar o dom de Deus Dom que te fará de tozo Dar-te a visões do céu E Jesus maravilhoso Proclamando aos outros Vai por nós então Não dizer só um dos tais Um dos tais Um dos tais Podes tu também dizer Sou um dos tais Um dos tais Um dos tais Podes tu também dizer Sou um dos tais Eu tenho uma casa Naquela cidade Esplandecente Com celeste fulgor Da minha pátria Eu tenho saudades Em ti está Com Jesus meu Senhor Eu tenho uma casa Naquela cidade Esplandecente Com celeste fulgor Da minha pátria Eu tenho saudades Em ti está Com Jesus meu Senhor Em ti está Com Jesus meu Senhor Amém 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 Amém